Devina Smith, nasceu no dia 1º de maio, e chocou sua família com sua cabeleira mágica, cor de neve. A mãe Jessica Smith, de 27 anos, de Amory, Mississippi, Estados Unidos, ficou impressionada quando viu sua filha pela primeira vez, e até comparou com a personagem Daenerys, do gama ou fitrones por conta da sua aparência incomum. Os médicos diagnosticaram a bebê com um albinismo parcial, mas além de ter que fazer exames de rotina para acompanhar seu crescimento, Devina está perfeitamente saudável. Jessica, que é mãe de duas outras crianças, disse, nunca esperei que ela fosse nascer com o cabelo assim. Eu não sabia até ela ter nascido de fato. O médico me disse que tinha muito cabelo durante o parto, mas foi um choque quando a vi pela primeira vez. Ela tinha tanto cabelo, era uma loucura. Meus outros filhos nasceram loiros, mas não brancos. Eu acho que isso a torna especial. As madeixas de Devina já atraíram a atenção do público e de internautas. Jessica conta que toda vez do que sai com ela na rua, as pessoas param e comentam que ela aparece uma boneca.